Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos, te louvamos por esse dia e continuamos a clamar o teu santo nome, pedindo que o Senhor nos transforme de dentro pra fora e que a cada dia, Senhor, possamos consagrar áreas das nossas vidas que possa estar sendo ainda débil e que o Senhor possa corrigir em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Vamos lá. Hoje entramos então no segundo dia e nesse segundo dia nós já vamos colocar a segunda área, no terceiro dia, né? Vamos colocar a segunda área que nós temos que nos arrepender, lembrando que nós estamos meditando, né? Em uma, com base em um estudo de um livro chamado O Retorno à Santidade, que é muito, muito, muito top das galáxias e bem útil pra nosso tempo. Então, próxima área que são os pecados relacionados às atitudes, os pecados que envolvem atitudes. Esse será a base, então, pro nosso arrependimento de hoje. Tudo aquilo que está relacionado às nossas atitudes. Amém? Então, queridos, quando Deus examina a nossa vida, o Senhor vai ver as nossas ações exteriores. Não, perdão, não só vai ver as nossas ações exteriores, mas ele vê as atitudes que estão por detrás, ou seja, as motivações dessas ações. Amém? Então, muitas coisas diz, ou muitas coisas que estão por detrás vai trazer o peso dessas ações. Veja aqui, Apocalipse 3, 15 e 16. Apocalipse 3, 15 e 16. Diz assim, conheço as tuas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Veja, essa aqui é uma carta, a sétima igreja, que o Senhor traz, então, sobre atitudes mornas, atitudes que não são quentes e nem frias. São atitudes, eu sempre costumo dizer isso daqui, que isso daqui caracteriza não só a passividade, mas é o nada a ver. Então, tanto faz, quer dizer, o tanto faz. Não sei se você já viu gente assim, não tanto faz, tanto faz se der certo, se não der, tanto faz se vai ou não vai, tanto faz se... Ou seja, essa obra do tanto faz é complicada. E muitos estão nesse meio do tanto faz. Veja, Deus está muito interessado com a atitude do nosso coração. Isso é, o espírito, a atitude, ele é um espírito. Ou seja, o que caracteriza nossas ações? Qual é o espírito que está por detrás das nossas ações? Então, uma das coisas que você vai fazer hoje é pedir para que o Senhor abra os teus olhos, para que você possa ver claramente as atitudes que estão dentro do teu coração. Ou seja, veja, querido, o que está dentro do teu coração? Qual é o espírito que está motivando as tuas ações? Quando a gente ensina sobre profético, a palavra profetizar é falar debaixo da influência de um espírito. Isso é profetizar. É eu falar debaixo da influência de um espírito divino. Seja divino no sentido de um espírito, um espírito espiritual. Brincadeira à parte. Mas quando você pega essa obra da profecia, você vai ver que tem que ter um espírito por detrás que vai te dar informações. Já falei isso aqui diversas vezes, quando o Senhor fala exemplo a respeito daquele rei que estava, que o rei Acabe, onde Deus queria dar um cabo e diz, eu preciso acabar com Acabe. E como eu vou fazer? E aí um espírito diz, pode deixar que eu vou. Mas quem é? Quem é você? Eu sou o espírito de engano na boca dos profetas. Veja, todo profeta ou todo profético, ele vai estar debaixo de uma atuação de um espírito. Veja também, querido, que todas as nossas atitudes também estarão motivadas por um espírito. Ou seja, igual é o espírito. Quem já ouviu falar isso? Irmão, olha, é o espírito esportivo. Quem já ouviu, né? A gente está aqui no espírito esportivo. Ou seja, tem um espírito por detrás disso. Não estou dizendo que isso é maligno, tá? Senão vamos praticar mais esporte, não. Porque tem espírito esportivo. Esportivo. Não, não, não é isso. O que eu estou dizendo é que todas as nossas atitudes estão motivadas por um espírito. Ou seja, igual é o espírito que está por detrás disso. Amém? Então, Deus, ele quer que nós, como filhos, o ame com fervor. Veja, queridos. Nós precisamos ser fervorosos. Lembra que estamos te conduzindo para um tempo de arrependimento. Precisamos... É, o espírito ainda está lindo, né? Precisamos ser fervorosos com o Senhor. Nós não podemos fazer a obra de Deus sem fervor. Essa é a palavra. Sabe, um dos pontos que você vai precisar aqui colocar diante do Senhor é... Irmãos, como que é o executar da obra que você faz ao Senhor? É com fervor ou é com frieza ou, pior, é com mornidão? Como você executa? Vamos lá. Você tem um ministério na igreja. Como você executa esse ministério? Ai, meu Deus, tem que ir para a igreja porque tem que ir lá servir a igreja. Ai, Jesus, meu Deus do culto, meu Deus do céu, tem que ir lá. Senão o pastor vai brigar comigo. Como que você está executando o ministério? Seja na igreja local, seja fora da igreja, seja onde for. Como você executa o teu serviço a Deus? Apesar que o próprio viver já é um culto a Deus. A tua maneira de ser, de viver, de ser relacionado. Lembra que culto é a tua maneira de agir. Mas eu estou dizendo agora o teu desempenho, do teu chamado, do teu ministério, da obra que você faz. É com fervor ou é com apatia? Então, presta atenção. Existem coisas que causam náusea a Deus. E essas coisas chamam, literalmente, a mornidão. Então, a raiz do pecado, querido, a raiz do pecado é não ter o fervor por Cristo. Preste atenção nesse texto aqui. Abra tua Bíblia em Deuteronômios. Deuteronômios 28, fala das bênçãos e das maldições. No versículo 44, perdão, 47, diz assim. Porque não serviste ao Senhor, teu Deus, com alegria e bondade de coração. Não obstante, há abundância de tudo. Assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás o inimigo. Olha o que ele diz aqui. Você não teve alegria quando serviu o Senhor, enquanto ele te deu abundância. Você não teve alegria de servir o Senhor, enquanto ele estava suprindo a tua vida. Não tem problema. Mas, preste atenção, entrará dentro de uma maldição e, com falta, você vai servir o inimigo. Veja que uma das grandes áreas, umas grandes áreas de luta que entramos, ou de maldição onde nós nos enfiamos, é por não servir o Senhor com alegria. A gente, às vezes, fica só olhando para os pecados. Como diz, eu não roubo, eu não fumo, esses pecados que a gente sempre fala. Não, mas eu sou bom, eu não roubo, não fumo. Eu sou uma pessoa legal, eu trato todo mundo bem, eu faço não sei o quê, papapá, pipipi. Querido, às vezes você pode estar levando até uma vida santa. Mas, se você não tem alegria em servir o Senhor, você já entrou debaixo de uma maldição. Só por servir o Senhor de qualquer jeito, ontem nós falamos a respeito da questão da irreverência. Só o fato de chegar de qualquer jeito, de servir o Senhor de qualquer jeito, não ter alegria no teu coração de servir a Deus, de pensar que a obra do ministério é o próprio servir a Deus, o próprio a vida cristã é um fardo, é um peso, é algo, é muito, como diz, muito difícil. Só isso, querido, pode ser já um caso de você entrar debaixo de uma maldição e de escassez. Se você está passando por um tempo de escassez, faça essa pergunta para você mesmo. Será que, quando o Senhor me deu a oportunidade de servi-lo, eu servi ele de qualquer jeito? Eu não servi de todo o coração com alegria, com bondade? Será que o tempo que eu fui convidado a estar servindo o ministério, eu servi com tristeza, com lamento? Porque se assim foi, com certeza, você vai entrar debaixo de uma maldição, aonde o Senhor deixará que o inimigo vença em muitas áreas da tua vida, e você vai ter fartura, fartura não, você vai ter falta, é fartura, vai fartar tudo, você vai ter falta de muitas coisas na tua vida, amém? Pergunta para reflexão, o que você vai meditar hoje? Você pode, sinceramente, caracterizar o seu amor e o seu serviço a Deus como fervoroso? Deus e o seu serviço são prioridades ardentes para você? Em uma escala de 1 a 10, como estaria no seu zelo, o seu serviço por Cristo? Você tem desejo ardente de orar? Você tem grande entusiasmo pelo estudo da Bíblia, pelo evangelismo, pela obra de Deus? Houve um tempo em que você amou o serviço a Deus de modo mais ardente do que agora? Se você sente que está morno, confesse honestamente o seu pecado diante de Deus. Olha o que diz em 1 Pedro 5, 5, 5, a última parte. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Salmo 51, 17, parte B, diz assim, Então, querido, o orgulho é um dos pecados mais, como que eu digo assim, é uma das características humanas mais violenta que nós podemos ter contra Deus. Então, a primeira coisa é, como está o teu serviço? Fervoroso, ardente, ou está apático e morno? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Você se acha muito espiritual? Frequentemente critica e julga os outros? Você está quase sempre tentando consertar os outros e corrigir os outros? Você gasta tempo diariamente com Deus para permitir que Ele sonde profundamente a sua vida? Ou você sente que não precisa mais que Deus fale? Porque você já tem muito, já? Você fica quebrantado e contrito por causa dos seus erros ou apenas ora e diz, Ah, ninguém é perfeito, né? A gente erra, a gente é humano. Você está ansioso para ver o poder de Deus se movendo? Ou está satisfeito do jeito que você está? Existe um texto de Filipenses 2, 3 e 4 que diz, Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas por humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, a segunda pergunta, Irmão, você gasta mais tempo criticando e corrigindo os outros? Ou você tem gastado tempo em olhar para a sua vida e ver aquilo que precisa ser mudado também? Essa é a segunda pergunta. Primeira pergunta, Você está fervoroso? Você tem servido o Senhor com muito fervor? Você tem se dedicado ardentemente à obra do Senhor? Segunda pergunta, Como tem sido o teu dia a dia? A base de crítica e sempre olhando erros alheios e sempre se colocando em um patamar superior? Ou você se vê como uma pessoa que está sempre do lado para ajudar e para auxiliar e para avançar junto com o corpo? Ou você se acha superior? Às vezes você fala, Não, eu não me acho superior de jeito nenhum. Você é doido? Eu não me acho superior? Mas as nossas atitudes revelam o que realmente nós somos. Lembre-se, nós estamos agora pedindo perdão pelos pecados de atitude. E terceira e última pergunta para o dia de hoje. Você tende a chamar atenção para si mesmo? Você frequentemente se promove e rebaixa os outros? Você é tremendamente competitivo? Deseja ganhar e ser o primeiro a qualquer custo? Você busca ser o centro das atenções? Você normalmente pensa em termos de seus próprios desejos e necessidades? Você tem uma atitude tal que se sente superior e mais esperto do que os outros? Você tem uma necessidade desordenada de ser notado e elogiado pelas pessoas? Você tende a se rodear de símbolos, de status para ostentar riqueza ou posição? Ou seja, você está sempre procurando de uma forma ou outra ser notado? Não de jeito nenhum. Você está louco. Mas deixa eu te contar. Quando você faz algumas coisas e as pessoas não elogiam, você fica chateado? Ou seja, a gente nunca vai falar o que a gente faz. Mas a gente sempre vai descobrir pelo oposto, né? A gente nunca vai falar assim, não, eu não procuro holofote. Eu não procuro. Meu Deus do céu, eu faço só para Jesus. Mas quando você faz e as pessoas não reconhecem, você fala, eu fiz, ninguém me reconheceu, porque ninguém me valoriza, porque ninguém nota o que eu quero fazer, porque eu estou fazendo. Ou seja, se você faz isso, meu irmão, consequentemente, você está buscando holofote. A gente nunca vai falar que a gente é orgulhoso, nunca, de jeito nenhum. Porém, a gente vai ver pelos frutos. Então, a questão aqui é, quando você não é notado, quando você não está no centro da conversa, quando você não está contando, né? Ou você sempre está contando aquilo que Deus está falando a respeito de bom da tua vida. Olha, porque Deus disse que eu vou ser grande. Quantas vezes eu ouço, né? É porque Deus disse que eu vou ser grande, Deus disse que eu vou ser não sei o quê, Deus disse que eu vou... Não, só seja. Não precisa falar que você vai ser. Seja, porque o falar é uma coisa, o ser é outro. Então, é muito diferente o falar do ser. Então, nós precisamos entender que se você está sempre movido pela grandeza, é o Espírito que está por detrás das minhas atitudes. Amém? Tiago 2, 1, 4, diz assim, Mas, meus irmãos, como crentes de nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não faça diferença entre as pessoas. Trate-as com parcialidade. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados. Então, não deixe que essas coisas passem batidas na tua vida. Lembre-se, nós estamos buscando o voltar para a santificação. Retorno à santidade. Não adianta você estudar, querido. Não adianta você estar aqui estudando com a gente. Se você não meditar e deixar passar batidas essas coisas na tua vida. O fato de você saber não significa que foi aplicado na tua vida. Então, a gente falou ontem e ontem de ontem a respeito de pensamentos. Hoje, qual é o Espírito que está motivando as tuas atitudes? O orgulho, a frieza, a soberba, ou seja, são Espíritos. Primeira pergunta, é o Espírito de frieza? Você está morno? Dois, é um comando de orgulho de se sentir maior? Três, uma questão de soberba? Amém? Então, que o Eterno abençoe a tua vida. Que você possa prosperar. Que você possa se alinhar. Que o Senhor te traga o Espírito de entendimento e revelação. Eu oro pra que o Espírito Santo entre no teu coração. Trazendo à tona tudo isso que pode estar te tirando do foco e da presença dele. Um bom dia a todos. Deus abençoe. Um forte abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.